A pergunta é sobre o comportamento caninário, tá? Por que que o cachorro ataca? Não é uma luz, não é um gás verde que vem junto com você que ressente o cheiro. Não é da pele que sai o cheiro, tá? É do medo, do receio. Cachorro bravo é cachorro manso. É o contrário. Cachorro manso que fica solto na rua, se dá pra todo mundo, é isso não é. Cachorro preso é o que tem medo de você. Entendeu? Então o medo não tá em você, o medo está no cachorro. Vou fazer uma simulação, tá? A simulação é a seguinte, eu vou chegar perto do lobo e vou passar a mão no lobo. Tá? Ó, tô passando a mão dentro. Tá? Vou pegar uma pata. Tchau, meu. Vou pegar na outra. Tchau, meu. Tá? Isso é o lobo. Eu cheguei, ele não tem medo de mim. Porque eu fiz a pata. Ah, tchau, meu. E aí, vamos ver a mudança no comportamento. Por isso, essa aula é super, mega importante. Eu tô imitando o gato. O cachorro não gosta de gato, porque o gato ataca. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. mas 10 segundos ele está ainda naquela vibe isso é comportamentalismo então eu posso cortar a unha desse cachorro eu posso dominar esse cachorro eu posso fazer uma higiênica eu posso pegar ele no colo tá eu tenho pontos adequados para fazer isso mas se eu se ele tiver com medo de mim aí fica desse jeito na última vez na verdade quem está com medo sou eu só que ele o vento dele está desaparecendo e morre e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí